Olá pessoal que segue meu canal, meu nome é Raul Serahuda, estou aqui em Goiás, no Cerrado do Brasil Central, mostrando uma árvore característica dessa região, que é popularmente conhecida por cinzeiro. Ele não é um fruto comestível, ele é usado principalmente na questão do artesanato goiano, o artesanato do Brasil Central, e tem como característica esse fruto, esse formato característico do fruto. Ele também é utilizado, no caso ele solta uma resina meio que avermelhada, e serve para utilizar para acender churrasqueiras, para acender fogo, quando verde. O artesanato tem que estar maduro para fazer o artesanato. Ele é uma árvore de porte médio a pequeno, entre três e quatro metros. E a característica do fruto principal, o fruto verde, ele é desse formato aqui, o formato do cinzeiro. O nome científico que eu vou colocar na descrição, ele é colhido de vez, o pessoal verniza, ele fica bem bonito, dá para fazer flores lindas. E aqui é o fruto seco, só que esse aqui eu peguei ele no chão já, então assim, já está comido por pragas, mas é um fruto excelente para o artesanato. Está aí pessoal, muito obrigado, se você gostou, dá um like e compartilha o vídeo. Valeu, obrigado.